Vai ficar de 4 e vem se não é sabonona Falei que eu ia acertar, hein? CJ usado novamente MK no beat Os menor lançou a braba Só pras menina malandra Mostra que é treinada Em cima da minha cama Entre quatro paredes Mostra que tu é bichona Vai toda exposição Eita que mina sabona Vai toda exposição Puta que parou o pilão Em toda exposição Eu sei que tu gama Em toda exposição Eu sei que tu gama Vai, vai ficar de 4 e vem se não se apaixona Vem, vem, vem sentando Vem jogando essa bundona Vai, vai ficar de 4 e vem se não se apaixona Vem, vem que vem sentando Vem jogando essa bundona Vai, vai ficar de 4 e vem se não se apaixona Vem, vem que vem sentando Vem jogando essa bundona Vai, vai ficar de 4 e vem se não se apaixona Vem, vem que vem sentando Vem jogando essa bundona Vai, vai, fica de 4 E vê se não se apaixona Vem, vem que vem sentando Vem jogando essa bundona Vai, vai, fica de 4 E vê se não se apaixona Vem, vem jogando esse dono Vem, vem jogando essa bundona Vem, vem, vem Fica de 4, e vê se não se apaixona Vem, vem que vem sentando Vem jogando essa bundona Os menor lançou a braba Só pras menina malandra Mostra que é treinada Em cima da minha cama Entre 4 paredes Mostra que tu é bichona Vai toda exposição Eita que mina sacona Vai toda exposição Puta que pariu o pilão Em toda exposição Eu sei que tu gama Em toda exposição Eu sei que tu gama Vai, vai, fica de 4 E vê se não se apaixona Vem, vem que vem sentando Vem jogando essa bundona Vai, vai, fica de 4 E vê se não se apaixona Vem, vem que vem sentando Vem jogando essa bundona Vai, vai, fica de 4 E vê se não se apaixona Vem, vem que vem sentando Vem jogando essa pontona Vai ficar de quatro E vê se não se apaixona Vem, vem que vem sentando Vem jogando essa pontona Vai, vai ficar de quatro E vê se não se apaixona Vem, vem que vem sentando Vem jogando essa pontona